Música 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 Estou dando um passeio de carro de boi. Estou dando um passeio de carro de boi. Olha as paisagens das montanhas, eu não sei de onde eles vão, eles estão guardando longe. Estou dando um passeio de carro de boi. 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 Música Olha o canto do carro Olha o canto do carro Passar na frente Música 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 Aqui o gado está tudo curioso, o gado está muito curioso, o gado correu. Lá embaixo é o sítio do Lúcio, o milharal deles, o gado correu, o gado correu. Lá em cima tem um monte de chalé ou casinha, alguma coisinha, dando uma volta no carro do gado, oi. Aqui o gado está chorindo? Lá em cima, lá em cima do chalé, uma casa muito bonita, a gente está aqui mostrando que é um humano. Aqui embaixo é uma nascente de água, olha aqui embaixo, bonito, especiando de carro de boi. Muito bonita a imagem, a gente vai estar editando, colocando esse vídeo aqui. Lá está o Zé Carlos, o Zé Carlos fica conduzido à boiada. Aqui é um boi que se chama Rodeio. Aqui embaixo é um boi que se chama Rodeio. E aí? E aí? Há um boi que há. Há um boi que se chama Rodeo. e agora ele vai virar o boi e aí e agora ele tá virando nada e olha que mais bonito E aí E aí E aí E aí E aí O carro depois vai cortando o cidadão, olha o cidadão, tá vendo que imagem bonita que a gente tá filmando aqui, mostrando, a imagem tá um pouco balanceada porque o autor cavalo, o Lúcio me prestou um cavalo aqui pra mim, uma égua pra mim, o autor cavalo, e fazendo essas imagens aqui. Amém. Amém.